A Sousa Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Bem-vindos ao programa de hoje. O meu nome é Rick Renner e hoje nós vamos discutir sobre porquê Deus escolheu Maria. Havia muitas garotas com idade para dar à luz ao Filho de Deus. Então, por que razão em especial? Deus escolheu Maria? E aqui, ao fundo, você pode ver uma bela ilustração que faz parte do meu novo livro, Natal, O Resto da História. Mas nesta ilustração, vemos o pai de Maria, chamado Joaquim, que está instruindo a sua filha na palavra de Deus, com a sua mãe Ana pondo as mãos nos seus ombros. Isto é, na casa de Maria, onde ela foi ensinada e instruída nas coisas de Deus. Hoje vamos ver a pergunta porquê Deus escolheu Maria. Havia várias garotas com idade para dar à luz o Filho de Deus. Então, será que houve uma razão especial para Deus ter escolhido Maria? E o objetivo do programa de hoje é tentar responder esta questão? Por que foi que Deus tocou no ombro de Maria, dando a ela esta tarefa monumental? E hoje vamos descobrir pistas que podem nos dar a resposta a esta pergunta. Mas eu quero que comecemos hoje em Lucas capítulo 1 e vamos ler os versos de 26 a 30, onde a Bíblia diz Então, de acordo com esse verso, ela era muito favorecida. Por que ela era muito favorecida? Então, o anjo disse, o Senhor está contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, Maria, ficou perturbada com o que ele disse, pôs-se a pensar, que tipo de saudação seria essa? E o anjo lhe disse, não temas, Maria, porque tu achaste favor com Deus. Que história maravilhosa! Uma pequena cidade, uma virgem, desposada com um homem chamado José, e de repente ela descobre que encontrou favor especial com Deus. Mas o que é que nós sabemos sobre os primeiros começos na vida de Maria que podem nos dar possíveis pistas do porquê Deus escolheu Maria de todas as garotas na terra de Israel? E temos que começar com a vila de Nazaré. A Bíblia nos diz que Gabriel veio a Maria quando ela estava numa pequena cidade obscura chamada Nazaré. O que sabemos sobre Nazaré? Bem, embora Nazaré seja citada no Novo Testamento, muito pouco se sabe sobre Nazaré fora do Novo Testamento e bem pouco se sabe até de fontes antigas porque era um lugar obscuro e desconhecido. O que nós sabemos é que era uma pequena vila de agricultura e pesquisas arqueológicas concluem em que Maria e José viveram lá e que Jesus nasceu, provavelmente cerca de 120 a 150 pessoas moravam lá, embora haja um historiador que especula que talvez no máximo 480, mas eu acho que você entendeu que era uma cidadezinha bem pequena e obscura. Mas era tão longe da estrada principal que ninguém iria lá, a não ser que pretendesse ir até lá. Não havia nenhuma estrada principal, estava fora dos roteiros conhecidos, era uma cidadezinha obscura. De fato, ela fazia tão pouca diferença que Natanael fez a pergunta em João 1,46, Será que alguma coisa boa sai de Nazaré? Mas o que mais nós sabemos sobre Nazaré? Bem, o nome Nazaré deriva da palavra hebraica Netzer, uma palavra que significa um rebento ou um ramo, e isso é muito, muito profundo. Nós lemos em Isaías capítulo 11, verso 1, Um rebento sairá do tronco de Jessé, e um ramo das suas raízes brotará. E neste versículo, essa palavra ramo é a mesma palavra Netzer, de onde se deriva o nome Nazaré. Estudiosos concordam que Nazaré era assim chamada, porque um ramo da família de Jessé, um ramo da linha davídica, mudou-se para a cidade de Nazaré, e parece que se mudaram para lá, por volta do ano 100 a.C. Um clã da dinastia de Davi se mudou para Nazaré. De fato, era um ramo da linha davídica. E o anjo Gabriel disse a Maria que o filho dela se sentaria no trono de seu pai, Davi. Isso porque tanto Maria quanto José eram da descendência de Davi, o que significa que Jesus literalmente nasceu na linhagem real davídica, que notavelmente vivia na pequena e obscura cidade Nazaré. Em Lucas 2, versículo 4, diz que José era da casa e da linhagem de Davi. Até José era da linhagem de Davi, mas em Lucas 1, 32, Gabriel disse claramente que Maria daria à luz como virgem, o que significa que Jesus nasceu sem envolvimento de nenhum homem. Bem, Jesus nasceu de Deus, e aquilo significava que Maria também era da linha davídica. Em Lucas 1, 32, o anjo disse que ele receberia o trono do seu pai, Davi. E em Lucas 1, 69, o anjo disse que Deus levantou para nós o chifre de salvação na casa de seu servo, Davi. Em Romanos 1, 3, o apóstolo Paulo disse que Jesus foi feito da semente de Davi, segundo a carne. Bem, José realmente era da semente de Davi, mas para Jesus ter nascido da semente de Davi, significava que Maria também tinha que ser da dinastia real de Davi. Então, Cristo foi concebido sem o envolvimento sexual do homem. Isso significa que Maria, sua mãe, tinha que carregar sangue real em suas veias. Também ambos eram membros da família de Davi, mas em Lucas capítulo 1, verso 26, a Bíblia diz E no sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, para uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José da casa de Davi. Então, agora sabemos que tanto Maria quanto José, ambos eram da casa de Davi. Assim, Jesus veio de uma linhagem real. Ele realmente é o rei dos judeus. Mas, tem algo mais que temos que saber? Precisamos entender que Nazaré era perto da cidade de Séforis. A cidadezinha de Nazaré ficava na encosta de uma colina cerca de 120 metros acima de um vale. E de Nazaré se podia olhar à distância cerca de 6 quilômetros. Lá havia uma colina e no topo desta colina, havia uma cidade magnífica, esplêndida, chamada Séforis. Isto é muito importante para a história de Jesus. Quando Herodes, o Grande, morreu, seu reino foi dividido entre os seus três filhos, Herodes Arquilau, Herodes Filipe e Herodes Antipas. Herodes Antipas, o terceiro filho, se tornou o tetrarca da Galiléia. E quando foi declarado o tetrarca da Galiléia, ele proclamou Séforis como a capital do seu novo reino do norte. E como seria sua capital, ele realizou uma enorme campanha para embelezar, desenvolvê-la e torná-la a cidade mais esplêndida do Oriente Médio. Ele não poupou dinheiro, não poupou esforços para fazer crescer e embelezar a luxuosa cidade de Séforis. Joséfo nos diz que Séforis era a maior e mais bela cidade da região e na cidade de Séforis havia uma luxuosa e muito bonita sinagoga. Além disso, a cidade de Séforis se tornou o maior centro para os rolos e pergaminhos sagrados judaicos e, de fato, essa coleção de pergaminhos era tão significativa que, depois da destruição do Templo de Jerusalém em 70 d.C., o Sinédrio e todos os líderes teológicos se mudaram para a cidade de Séforis, onde essa enorme coleção de rolos era mantida, lá naquela magnífica e luxuosa sinagoga. Uau! Mas qual é a conexão de Séforis com a história de Maria e por que Deus a escolheu para trazer Jesus ao mundo? Bem, temos que voltar e falar da vida pregressa de Maria em Jerusalém. E sabemos por escritores cristãos da Antiguidade que os pais de Maria, cujos nomes eram Joaquim e Ana, eram muito prósperos, que eram benfeitores e que doavam a maioria dos seus recursos à obra de Deus. E da Antiguidade também temos alguns indícios que Joaquim era um estudioso dos pergaminhos e eles oravam e oravam a Deus, por favor, nos dê um filho, mas eles já eram idosos, não tinham filhos, mas fizeram uma promessa, muito similar à promessa que Ana fez a Deus. No livro de 1 Samuel, disseram, Deus, se você nos der um filho, dedicaremos este filho a ti, este filho te servirá todos os dias desde a sua infância. Bem, Ana deu à luz e ela deu à luz uma garotinha chamada Maria. Foi a resposta às suas orações. E os escritores da Antiguidade nos dizem que os seus pais oficialmente dedicaram ela a Deus ainda enquanto criança e desde a sua infância, eles começaram a incutir nela que ela havia sido trazida ao mundo por um propósito especial e que ela deveria ser uma criada do Senhor para obedecer qualquer que fosse a vontade dele para a sua vida. E para ajudá-la a crescer espiritualmente, os escritores da Antiguidade nos contam que os seus pais a matricularam em uma escola especial em Jerusalém perto da área do templo que era projetada para o treinamento de jovens garotas nas escrituras. Isso é muito importante e nos lembra da importância de incutirem nossos filhos que eles não vieram por acaso, que não vieram ao mundo por acidente, que Deus tem um plano para eles. E eu quero te perguntar, você está incutindo nos seus próprios filhos ou netos? Ei, Deus te trouxe a este mundo por um propósito especial? Você já dedicou os seus filhos ou os seus netos a Deus? Foi isto que os pais de Maria fizeram e não apenas isto. Eles fizeram com que as escrituras fossem colocadas em seu coração, fizeram tudo o que podiam para desenvolvê-la espiritualmente e ensiná-la que ela deveria ser uma serva do Senhor e que ela deveria fazer a vontade de Deus qualquer que fosse a vontade de Deus para a sua vida. Eles incutiram isto nela. E espiritualmente, os seus pais começaram a moldá-la, a aprontá-la para dizer sim ao plano de Deus para a sua vida. Então, se estamos buscando uma razão para Deus haver escolhido Maria, primeiro podemos ver que os pais de Maria a criaram intencionalmente para ser sensível espiritualmente. Eles a ensinaram a amar a palavra de Deus e eles a instruíram e a fizeram entender que ela era uma criada do Senhor e que deveria estar disposta a fazer qualquer coisa que Deus lhe pedisse para fazer. Então, quando Gabriel apareceu e falou aquela palavra surpreendente para ela ao invés de discutir com o anjo, Maria se rendeu ao chamado de Deus. Por quê? Porque ela fora ensinada assim que ela foi trazida ao mundo para uma tarefa especial qualquer que fosse e em Lucas 1, 38 ela simplesmente disse a Gabriel faça-se em mim segundo a tua palavra. E meus amigos, da mesma forma você pode intencionalmente ajudar a desenvolver seus filhos para dizerem sim à vontade de Deus para as suas vidas. Você pode treiná-los e espiritualmente preparar seus corações para se tornarem um vaso através do qual Deus pode trabalhar. Meus amigos, vemos neste exemplo de Maria que o que os seus pais fizeram foi muito intencional e talvez essa tenha sido uma das razões pela qual Deus sabia que Ele poderia usar Maria. Mas o que sabemos sobre o pai de Maria? Bem, os registros cristãos afirmam que os pais de Maria eram benfeitores ricos que davam muito para a obra de Deus enquanto viviam em Jerusalém. Mas outro registro antigo nos diz que o pai de Maria acabou mudando a sua família para a cidade de Séforis e esta é a conexão de Séforis com toda a história de Maria. Séforis tinha a maior coleção de rolos sagrados em toda a terra de Israel e de fato era tão importante que se tornou quartel-general para o sinédrio judaico depois da destruição do templo em 70 depois de Cristo. Uau, isso é impressionante! Mas existem alguns indícios antigos de que o pai de Maria participava da guarda dos papéis sagrados que ficavam guardados na sinagoga de Séforis. Em termos cristãos, poderíamos dizer que o pai de Maria era um homem da palavra, era um homem que frequentava a igreja, que ele e a sua esposa Ana estavam comprometidos em praticar a palavra de Deus e que suas vidas foram construídas ao redor dos sagrados mandamentos das Escrituras. Eram pessoas realmente comprometidas com a palavra de Deus. E é claro que Maria foi muito influenciada por seus pais que eram comprometidos com a palavra e que frequentemente iam à sinagoga. E a propósito, isso me faz lembrar de pais que enviam seus filhos para a igreja, mas eles mesmos não vão. Meu amigo, você está enviando um sinal bem errado para os seus filhos. Os pais de Maria, Joaquim e Ana, eles mesmos iam, eles mesmos liam a palavra, não apenas diziam aos seus filhos o que fazer, eles mesmos davam o exemplo parental e eu pergunto a você, você está dando o exemplo certo para os seus filhos, se não, decida fazer isso hoje. Mas quando vemos os exemplos de Maria e dos seus pais, vemos que o exemplo deles e o envolvimento no ensino de Maria foram decisivos para influenciar na preparação espiritual do coração de Maria para dizer sim à vontade de Deus. Mas espere, o que mais sabemos sobre Maria? Ora, a Bíblia nos diz que ela era virgem. Lucas 1, 27 diz, ela era uma virgem desposada com um homem chamado José. E o fato de ela ser virgem era o cumprimento de Isaías 7, 14, que diz, portanto, o próprio Senhor lhes dará, lhes dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho e chamará seu nome Emmanuel, que significa Deus conosco. E hoje, há céticos que dizem que essa palavra virgem apenas significa uma mulher que não casou, mas, meus amigos, isso está muito errado. A palavra grega para virgem descreve uma mulher, especificamente fala de uma garota que nunca teve um relacionamento sexual com um homem, nunca na vida, mas sabemos que é impossível alguém engravidar sem haver um relacionamento sexual. E é por isso que lemos em Lucas, capítulo 1, verso 29, e vendo ela, Maria ficou perturbada com o que ele disse e se pôs a pensar que tipo de saudação seria essa. E Lucas 1, de 31 a 34, Gabriel diz, e eis, que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho e lhe darás o nome de Jesus, ele será grande e será chamado filho do Altíssimo e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará sobre a casa de Jacó para sempre e o seu reino, o seu reino não terá fim. E nesta declaração, Maria descobriu que ela ficaria sobrenaturalmente grávida e em Lucas 1, 34, Maria perguntou ao anjo como será isto visto que eu não conheço homem algum. Note que ela não debateu, ela apenas pediu um esclarecimento, ela queria entender como isso vai acontecer e a razão para ela não haver debatido foi porque havia sido incutido nela desde criança, que ela deveria cumprir a vontade de Deus com a sua vida. E quando lemos em Lucas 1, 35 e 38, E respondendo o anjo disse-lhe o Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Altíssimo fará sombra sobre ti e por isso também o Santo nascido de ti será chamado Filho de Deus e aí Maria disse Eis aqui a serva do Senhor Ei, foi isso que foi ensinado a ela a vida inteira que ela deveria ser a serva do Senhor para ele fazer em sua vida o que quisesse fazer e ela disse aí está o meu momento, aqui estou eu Eis aqui a serva do Senhor faça-se em mim segundo a tua palavra e o anjo se ausentou Note que Maria se referiu a si mesma como a serva do Senhor era isso que havia sido ensinado a ela desde que ela era uma criança e agora o momento dela havia chegado ela havia descoberto a vontade de Deus e ao invés de debater ela simplesmente disse seja feito comigo segundo a tua palavra mas quando vamos para Mateus 1 verso 18 lemos algo muito importante diz ora o nascimento de Jesus Cristo se deu do seguinte modo estando Maria sua mãe desposada com José antes de se ajuntarem ela foi encontrada grávida do Espírito Santo o que significa que ela era desposada o que significava ser desposada bem o período de desposamento era muito sério entre o povo de Israel quando você ia se casar você passava por um período de desposamento que era um noivado legal de fato era tão legal que você só podia quebrá-lo com um divórcio e durante aquele período a jovem se mudava para a casa dos pais do seu futuro cônjuge mas ela não tinha relação sexual com o seu marido era um ano de pureza e durante aquele um ano se preparando para o momento em que finalmente estariam juntos eles passavam por um tempo de preparação para o casamento eles levavam um casamento tão a sério que não apressavam nada o que talvez seja uma razão para tantos casamentos falharem hoje mas eles estudavam e se preparavam por um ano e aquele seria um ano de pureza sexual e foi durante aquele ano em que deveriam estar sexualmente puros que Maria foi encontrada com o filho bem esse poderia ter sido um momento ruim mas em outro ensino eu vou te mostrar que essa foi a razão pela qual Deus escolheu José também mas a Bíblia nos diz que antes de se ajuntarem Maria foi encontrada grávida do Espírito Santo então o que encontramos como pistas do porquê Deus escolheu Maria primeira Maria descendia da casa de Davi e esse era um requisito número dois Maria foi apresentada por seus pais ao Senhor e dedicada por eles desde criança para fazer a vontade de Deus número três Maria tinha servido a Deus ela vinha desenvolvendo seu coração espiritualmente e Deus a estava observando em todo o tempo e Deus sabia que aquela era uma garota que diria sim ao seu chamado o que é que Deus sabe sobre você será que Deus sabe que se ele tocar no seu ombro você vai dizer seja feito comigo segundo a tua palavra e meus amigos Deus está te observando ele sabe se você vai dizer seja feito comigo segundo a tua palavra eu vou fazer o que quer que você queira que eu faça Deus não escolhe pessoas por acidente há razões específicas pelas quais Deus escolhe pessoas e se você olhar para a história Maria de Maria descobrirá pistas do porquê Deus a escolheu mas no próximo programa vamos descobrir porquê Deus escolheu José para ser o pai adotivo de Jesus eu quero ver você lá bem falamos de muitas coisas hoje buscando pistas do porquê Deus escolheu Maria e no próximo programa veremos porquê Deus escolheu José para ser o pai adotivo de Jesus não perca o próximo programa porque você vai descobrir que José não era um pobre carpinteiro isso vai abrir os seus olhos eu quero orar por você por favor põe a mão no seu coração pai obrigado porque você estendeu seu chamado a cada um de nós nos ajuda pai a estarmos tão sintonizados espiritualmente que quando você revelar a sua vontade para nós não discutiremos mas como Maria simplesmente diremos certo senhor eu sou seu seja feito em mim de acordo com a tua palavra oramos isso no maravilhoso nome de Jesus amém bem eu espero ver você no próximo vídeo mas por favor se lembre Eclesiastes capítulo 8 verso 4 um versículo poderoso que diz onde a palavra de um rei está ali a poder então agarre a palavra de Deus e permita que ela libere o seu poder em sua vida hoje a Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador semeie no nosso ministério com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos este é um ministério independente e por isso precisa da sua participação inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos seja um multiplicador desta visão e aí e aí e aí Obrigado.